Foi por pouco. Elcio fez uma compra pela internet, mas na hora de pagar o boleto, viu que tinha algo diferente. Me mandaram uma mensagem no WhatsApp falando que seria o último dia para poder fazer o pagamento e que se eu não fizesse, eu queria cancelar o pedido. Só que, analisando o boleto, assim que eu abri ele, eu verifiquei que o boleto estava no nome de pessoa física, o que é uma prática incorreta, né? Porque toda compra que você vai fazer na internet tem que ser de uma pessoa jurídica. O contador chegou a questionar sobre haver a cidade do boleto, mas não teve retorno. Eu comecei a questionar, falei, ó, mas preciso de um CNPJ. E ele simplesmente falou pra mim que não tinha aberto a empresa ainda. Aí eu já desconfiado que seria um golpe, comecei a questionar, ele começou a apagar as conversas e me bloqueou no WhatsApp. Segundo a polícia, crimes pela internet estão crescendo neste período de pandemia. E um deles é o do falso boleto. É preciso estar atento a todos os dados antes de pagar a fatura, pra não ser a próxima vítima. Quem comete este tipo de crime responde por estelionato e pode pegar até cinco anos de prisão. Ele tem uma pena mínima que varia de um ano a cinco anos de prisão de pena máxima, podendo ser um crime qualificado, dependendo das circunstâncias, que a pena já pode passar pra dois a oito, sem prejuízo de outros crimes aleatórios. Como, por exemplo, a associação criminosa e a própria lavagem de dinheiro. No mês passado, o jornalismo da Record mostrou outro caso parecido. Esta mulher queria comprar um carro em um leilão do Detran. Pesquisou na internet, deu o lance e só na hora de pagar descobriu que tudo não se passava de um golpe. O site era falso. Verifique o e-mail. Chegou o boleto, observe se os dados do boleto são os mesmos do boleto anterior verdadeiro também. Se consta como beneficiário a mesma pessoa, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, verifique esses dados, verifique os dados do beneficiário do pagamento e se não há nenhum dado estranho diferente do boleto anterior. Tchau, 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 tchau.